Olá! Sou Navinhos! Voltamos com o melhor... É, sou Navinhos, né? Sou Navinhos, bem-vindo ao Capitão Naboo! Voltamos com o melhor jogo... Voltamos com o melhor jogo do canal! O último episódio eu não lembro o que a gente tava fazendo. A escola da Yumi Yumi ia invadir a escola da... Iiiiih, acabou os espaços pros capítulos. Isso significa... O que isso significa? Cê lembra, né? Um adulto verdadeiro. Um adulto verdadeiro. E aí, Nori? Será que eu lembro os botões? Aí não, né? Aí não vai lembrar. Se bem que eu não te coubo, porque você joga uma vez a cada duas semanas por quatro horas, mas... Não, o pior é que geralmente às vezes a gente não grava, então fica umas outras semanas. Olha a história. Hanzo Academy. Nós estamos aqui de novo. Um pouco no Hanzo Academy. Ele diz que é muito simples, né? Ele diz que a Zestika é muito simples. Que nela e a Zestika realmente é para defender o tamanho do seu inimigo. Assim como um homem... Ahn, aliás... Ahn, aliás... Ahn, aliás... Ok... Mas as coisas mudaram Agora eu só tenho uma razão pra lutar com você Eu quero lutar com você como neta e estudante do Kurokage Me deixe ver uma vez por todas quem é o Shinobi mais forte Eu vou aceitar esse desafio, Yumi Ai, eu primeiro, eu primeiro Ela é meio da boca Você vai contra mim, menina, assim Não Nem vê qual é a cabeça da sua musiquinha E aí, Paris, você lembra da nossa lição de casa da última vez? Mas aparece a menina do Doki Doki A rosinha, aparece a menina do Doki Doki A gente não jogou dúvida Próximo jogo Sobre ser uma verdadeira adulta Eu estava pensando sobre isso Eu lembro Eu estava pensando sobre isso também Você tem uma resposta? Mais ou menos... Eu não sei se eu estou certa... Foi muito difícil... Ou duro... Eu estou tentando fazer uns gestos para elas... Talvez eu vou descobrir isso quando eu lutar com você... Ohhhh... Desculpa para lutar... Qual motivo bom para lutar? Ok, vamos lutar com todas as forças... Ei, você olhou direto para os meus olhos... Todo mundo lutou... Ela está usando o modo sem ninho do Naruto ali... Ela tem charinga... Vamos começar! Você não viu a história dela... Bora lá! Bora lá! Começou bem! Ótimo motivo para lutar... Assim que se faz... Já comecei com uma espécie de personagem para usar... Pensa que vai ser a última vez que você vai precisar usar... Aí você se anima... Eu tenho certeza que na outra escola tem um personagem meio zoadinho... Não, a outra escola é a mais normal de todas... Não, mas de movimento... Ah, de movimento tem a ribalha... A ribalha é meio... É, tem bastante de aqui... Ela tem o coelho... A ribalha é essa que você está enfrentando, né? Ah, é! A ribalha é meio... Jorginho, mas atenção nesse espada, por favor... Tem onde encher o balde... Ah, o amigo! Com Gika! Olha, você lembra? Mais ou menos os controles... Tem umas técnicas novas... Quanto mais você ficar evoluindo os personagens... Mais técnica eles aprendem... Sim... Parece que o Diogui já sabia... Você está fazendo de propósito esses problemas... Mas é só apertar o mesmo botão... Uma vez mais... Sim... Ai... Pula... 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 Pula as animações... Ah, vai tapar... Vamos cancelar a Serenca agora... Chega de jogar! Eu não vi elas trocando então, mano... Chega... Chega... Oh! Oh! Tem 15 anos... Eu fico pensando nos velhos que... O Japão é um país muito... Diferente... Tô tirando nada d'ala Diogui... Acho que eu vou me recuperar... Transforma! Ai meu Deus... Vai morrer... Vai morrer... Transforma a menininha... Ihihih... Transforma essa shinobi... Tá falta... Como é que eu solto depois... Esse negócio do balde... O poder... É o meu botão Diogui... É o meu botão Diogui... Eu achei... Impressionante como você vem em bloco de boca... Ai... A única coisa que eu não gosto dessa escola... É que eu acho os personagens meio ruins... Só que os personagens meio que... É... Dessa escola... É nada... Tem a Sheik... A Sheik é uma boa de usar... É... A Sheik é rodada... Rápidona... E ela é chique... Tem a Thanos lá... Que é uma boa... Não vem voadora... Não vem voadora... Ai mas eu acho... Essa menina e a líder... Muito tipo... Ai eu esqueci... Feliz Alandor... Feliz Alandor... Feliz Alandor... Ah... Eu odeio essa coisa de paralisar... Só uma estatua... Eu vou bater... Não tirou nada nela... Meu... Você tá fugindo... É por isso que ela se trouxe... Essa moça... Não tirou nada nela... É por isso que ela se trouxe... Acorda pra vir... Vamos... 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 Aeee... Ela tá tonta... Bora... Bora... Bora lá... O... 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 O que que tá acontecendo? O... 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 Tem 4 botões ai... De alguém... Ai caramba... Eu não tô conseguindo... Tt... Pra... Se... Pra... Ixi... Desvia... Vai Ninto! Ah não, a mesma não... Iiiiiiiiis... Eu nunca vi isso... Eita... Oi... Imagina ser esmagado... Só se arraima... Vira de um... Ai, que droga! Você não solta os especial Eu vou soltar, mas é que eu quero mirar nela Eu não estou em branco como é que meia É pra cima no direcional Ah, tá Você tá mirando os... Seja nele Ai, ai Ai, acho que eu perdi Vai, vai Oh, você tem um ultra especial Você tem um Ah, a gente já viu Morreu Ah, morreu Tá bom ainda Morreu Muita raiva Tô nervoso O pessoal ali tá tremendo Tá, mas vamos sério F de ruim Não, F de funny Funny out F de não estudou F de... Y Y Eu pensei que você ia falar pra lá Fuuu Furiko Que nem aquelas memes lá do... Fuuu Aqueles Fuuu Aquela época de memes lá Aquela época de ouro Acabou, acabou a brincadeira agora A origem dos memes lá Os primórdios dos memes Um dia os memes é muito estranho Tipo Roblox Tinha aquele... O cara lá do Chris que ficava tipo O lugar onde ele tá, sabe Ele entrava num lugar que eu tava procurando você Que ele tava assim Ah, o... Que era de uma... A tonal Ah, mas esse é recente É então, é recente Os antigos tem... tem vários, meu Dos mamilos é antigo Dos primórdios Amigo dos polêmicos Dasca... Tira a mira dela Onde alguém tá vencendo Ele tá mirando e... Onde alguém tá vencendo Então vamos... Vamos deixar ele Pode ir Ele ataca a cega e você tá vencendo Como assim? É porque o segredo é esse Porque ele é... Como ele é um ninja Ele vence o inimigo saver Só usando os 5 sentidos Ele usa todos os sentidos do corpo Tipo... Tipo aqueles caras cegos Que sabem onde você faz o personagem Os inimigos É... O que ferra Mas é essa parte que eles paralisam Tipo... Você leva uns... Então bate nos inimigos que paralisam Ah, mas aí eu não bato nela, né Eu não tiro o sangue dela Só fica aparecendo mais Nesses bichos Ah, você tava nem fazendo isso Nenhum dos dois Nem matando os bichos O Dioguinho perdeu aquela hora Pra mostrar a transformação É... Lógico Ah... Ah, mas eu não bico É... Ela tampa A gente não perdeu muito não Ela só vestiu um uniforme de exercício Imens... Ela não conhece calça Ela esqueceu em casa a calça dela O que que ficou rolando ali no chão? Ah... Essa menininha que boba que é Só fica brincando, né Aí ó... Fica rolando no chão Ah, você tá... Ela tá... Ela tá botando a bunda E falou pra eu ir Viu o que que ela... O que que ela vê de você Eita... Vem pegar outro, trouxão Pervertido Essas duas são de menor Não são? Toda são Toda são Toda são Ah, a gente já viu, né Ai... Ai... Nem doeu mesmo Ai meu Deus Quase matou Que desespero pra te acertar Agora Fica com umas menininhas mais queiras Só tem um canino Fica com umas menininhas mais queiras Só tem um canino E aí Ah, a zona de você ali Não é chava não, mano Toma Ai... 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 Eu posso tirar um pouco dela Tipo... Um pouco Eita... Essa panela Tipo isso Você tem um negócio que paralisa também Com... Com Y Vou retrasar ela pra bater nela Que eu tô tratando Eu acho que... Os doce! É uma festa! O ruim dela é que esses ataques já não é fraco. Eita! Ficou forte! Sempre foi fraco, gente! É fraco, Dioguinho, é fraco. Alguém que não estava usando, né? Não, mas a gente não usou, ele sempre era fraco. Toma o seu pirulita. Toma aí, chupa meu pirulita. Só para ali eu chupa o pirulito. Só para ali eu chupa o pirulito. Você não quer? Eu quero o bolso. Olha, se a gente vai ficar fome, a gente vai ter todas as suíte que a gente fez até hoje. Sante! Tapou! Eu consegui! Eu venci! Sim! Você realmente foi! Esporte Minari! Você descobriu a resposta? Aham! Uma verdadeira adulta é alguém que pode se levantar e dizer o que ela realmente pensa. Então, eu... Eu... Me desculpa, vovó Kurokagi! Uaaaaaaah! Eu não acho que tem alguma coisa como o mal e o bom no shinobi. Porque aqueles que nós lutamos eram shinobis de verdade. Lutando com todo o coração que eles... Lutando com todo o coração que eles... Eles são como nas... Mal... Bom e mal... É... Tanto faz. Bom e mal. Tem nada com... Com isso. Uaaaaaaaaah! Me desculpa, vovó Kurokagi! Uaaaaah! Minori! Eu não acho que você tem que se desculpar. Você tá crescendo. E eu tenho certeza que o vovó Kurokagi vai ser feliz de ver isso. Uaaaaaaaaaaaah! Uaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! Obrigado, Ingar! Uaaaaaaaaaaaaah! Uaaaaaaaaaaaaaaah! Imagina se ela chorasse de jeito muito estranho assim. Assim que tipo... Oh! Você é de canina! Que é um malo pra ela. De... Ela tá tão triste... Canela! De como? De canela! Ela tá tão triste, mas ela achava tão estranho Ai, pra que subir tudo isso? Eu nem vou te usar mais, o suado Vai sim, vai fazer 100% Eu não falei nada disso É, os outros só ficam enchendo meu saco É no 10 É no último 10 Ixi Abraço É, acho que dá Olha que apareceu Que, qual é? É que estou de volta Pois é Eu não estava esperando por você Vamos acabar com isso aqui Ok, quer dizer Eu não tenho certeza se eu vou vencer Seu olho do demônio é tipo, super poderoso, sabe? O que você faz, tipo Você cega o olho assim pra pegar, conseguir esse poder Tipo, você é realmente muito sério Isso não é o que eu fiz Não, não se engane Eu não roubei esse olho Pelo poder Você não roubeu, você não? Isso tem a ver com minhas memórias Por... Desculpa Alguém pulou minha fala Se precisar saber Algumas memórias que eu não queria perder NUNCA Memórias da minha falecida irmã Ixi Espera o que? Alguém sabe né Eu fiz Esse tapa-olho É... Dos laços da minha irmã Do lacinho da minha irmã É... Isso corta minha visão no meio Mas toda vez eu tenho Toda vez que eu tenho trabalho Vendo O que está em frente de mim Eu vejo ela É... Atrás dos meus olhos Isso é... Então isso... É por isso que você continua É... Usando isso Antes que eu percebi Esse olho era meu É... Esse olho... Esse meu olho Estava... Transformando suas memórias Dela Em... Poder puro Certo? Não Eu acredito que minha irmã Me deu esse poder Eu lembro agora Eu lembro como ela Sempre me... Me... Me dava suporte Me inspirava Nas minhas missões Para me tornar uma... Na minha missão Para me tornar uma shinobi Entendi Agora entendi E tipo Uau É... Sendo que que é isso É... Por tentar roubar de você Isso? Eu não vou... É... Pedir mais por esse tapa-olho Nunca mais Mas eu quero... Alguma coisa a mais Tipo... Embaixo das suas saias O que mais você quer? E o que serias? Uma vitória perfeita O que? Sua história foi toda... Comovente Tipo... Sério Eu te respeito muito Como uma shinobi Como uma pessoa De verdade Mas... É por isso que eu não posso Perder pra você Não posso perder assim Tipo... É... Mesmo se você for uma pessoa melhor Eu quero vencer com uma shinobi Senão... O mestre Kurokage vai ficar brava comigo Apesar dele não lembrar de mim Muito bem Você luta pelo Kurokage Eu vou lutar pela minha irmã Tá mentindo Vamos lá Que porradinha Que porradinha É a bosta da Shika A Shika, velho Pra você perder é o próximo episódio, hein, Diogo É... 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 Só punição Ixi... Tá se transformando já Tá muito cedo pra se transformar, Diogo Tá muito cedo pra mudar de sexo Eita, já se transformou Virou Hulk Ai meu Deus Tira a máscara Que a gente vai na parte da bancada Assim que eu gosto de ver, meu Assim que eu gosto de ver Porrada Mano, achei que ela é muito apelona Porrada, porrada Ela... Venena os outros Sai! Ela é bem... Tem a língua poderosa Língua venenosa Venenosa Ai tipo Você tem o cabelo clavadinho Ai gente, desgraçada Eu vou arrombar Eu vou arrombar Eu vou arrombar Ai não Ooooo Falou que você... O que? Só ficou a gente provocando O que? Falou que você é um bobezão Eu vou te matar Eu vou... Eu vou... Se engraçado que o Dianguel A gente fica bravo Eu vou te... Me... Só... Toma essa vandia Eu vou acabar com a tua raça Perder a roupa vai ser o... De menor De menor Vai ser... Vai ser o... Eu vou... Se espera que eu vou fazer com você Põe! Põe! Eu vou te amarrar no portão da escola Pelada E você já sabe o que vai acontecer Não, Dioguinho não Não, Dioguinho E você sabe o que vai acontecer, né? Só vou mandar os caras aí Não faça a gente deletar esse vídeo no futuro, Joguinho Ah, já vai ter que deletar tudo, já, gente Vocês acham que a gente vai ficar olhando vídeo por vídeo pra ver o que a gente falou de besteira? Artes secreta, espalhe Eu nem sei onde isso aqui eu tô Eu não sei, por que eu tô uma lua Porque é ela do PT Companheiros, companheiros e companheiros Agora o negócio que tá sério que agora eu mostro o corpite aqui, ó Isso que é um corpo bonito Eu vou fazer umas poções pra enganar aquelas inimigas Mata 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 ela Vai, chave Ei, tem isso boa Ei, tem isso boa O que 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 a luka E ai Ah, há Harley Besa Exa O que por que? Nem? kijken Ele pode escapar Entra A ri Não 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 Só Não O jogo é muito bom O jogo é muito bom Que habilidade O que? Já acabou? Me segura Isso, me segura da boca Eu queria ser aquele ali Nem passou muito Calma que eu acho que elas vão falar agora Vai passar uns 5 minutos no máximo Punch, você tipo É bem mais forte, Yagi Muito obrigado Você é a vencedora Eu odeio admitir, mas é verdade Isso foi tão perto Não foi não Eu ainda não acredito que eu venci Eu tenho certeza que o Kurokage vai ficar feliz por você Você acha? Eu não tenho tanta certeza se ele vai Ele vai me reconhecer com essa vitória Sabe? Ele nem conheceu a neta dele Por que não? Porque ele tem perda de memória Bem, você sabe? Toda essa Battle Royale Shinobi Que eu lutei com todos os tipos de Shinobi É Eu lutei com todos os tipos de Shinobi E você sabe o que? Um Shinobi é um Shinobi Bom Bom Mal Você sabe tanto faz meu Meu Tanto faz Bem, você sabe Se a verdade significa que eu Tenho que aceitar o mal E o mestre Kurokage não ficaria bem com isso Você pode ter uma opinião diferente Mas eu acho que ele vai te aceitar Já que você tem suas razões Eu não acho que o Kurokage vai rejeitar a conclusão Que você chegou depois de tanto esforço Sim Eu espero que não Você é uma boa Shinobi Você é uma boa Shinobi Você é uma boa Shinobi Eu te quero lá Eu te quero lá Eu te... Fala o que o Kurokage falando Muito obrigado, Yagi É, muito obrigado, Yagi Meu Deus Acho que eu tenho que largar o carro Eu vou lá contar pro mestre Kurokage o que pensa Se ele lembra de mim Que é você mesmo Que a gente tá falando pra mim Eu não lembro de você Que é você B de Banilo, de Baniel, de Bollas B de Bollas No próximo episódio No próximo episódio vamos ver o que mais você recebe Não aperta Não aperta Não aperta Não aperta É isso ai pessoal Tchau Tchau Como é? Só Nabinhos Só Nabinhos Só Nabinhos Que paró Tchau Tchau